Chegou o banner do card do Defteros e nesse vídeo vamos fazer o combinho do Defteros e o card dessa vez. Será que vai funcionar ou não? Um vídeo eu estou fazendo aí as minhas diárias de duelos galácticos e essa é a formação. Vamos apresentar a build tosca do Nenho, encerrando aí também o mês do lendário. Então vamos lá. Aqui a minha Atena, aqui o meu Cânon, aqui o meu Xun Divino, aqui o meu Docão, que diminuiu a velocidade do meu Cânon por causa do Doco, o Defteros e o card. Aqui está agora de Cristal de Fogo, né? Ficou um pouquinho mais lento, né? Por causa do Cânon e tal. Vamos ver se ele não passa do Cânon e é isso. Ele poderia ser Pérola de Naga, mas ele poderia ficar muito lento de Pérola de Naga. Então por isso que eu já deixei desta forma. Então vamos lá para a gameplay. Fechando aqui o meu Imortal, né? Vai ficar Imortal como sempre, fechando o Imortal 2, enfim. E vai ficar Imortal 2 mesmo que estou com preguiça. Ah, e amanhã, galera, vai ter live aí do Eros Galácticos subindo aí na ranqueada, testando novas builds para fazer corte da live para vocês. Aguardo vocês. Link na descrição do canal de lives. E bora para a primeira play. Aqui eu vou utilizar a estratégia de banir o Shun MM. A gente quebra aqui também o Camus, o Ayaqus, o Shun. Vamos aqui também. Vou banir a Comandante Pandora, porque é de praça de banir a Comandante Pandora, porque é Zika a Comandante Pandora. Se o cara aparecer com o Death Terus também. Embora não seja tão assim. A Comandante Pandora talvez não quebraria tanto as pernas. Mas vamos lá, por vir das dúvidas. Se não, a play fica paia, né? Ele baniu o meu Death Tool. Vai sair vídeo essa semana também do Death Tool que eu já tenho gravado. Adoro o Death Tool. Então, beleza. Fechou. Vamos pegar o time aqui e bora. Então, ok. O Death Terus nessa build, ele está com a vibe de DPS, né? Aí vem um Shura ali com Luna, pra incomodar. Aí, deixa eu ver. O card já passou aqui, mas ainda ele não encheu. Então, tudo bem. Vamos colocar no Shun. Deixa eu pensar. Não, posso até... Tô medo de atacar e dar Zika. Mas vamos no Yoga aqui. Vamos no Yoga. Não vou precisar de energia mesmo. Vamos ver quem que ele vai dar um Delete aí na gente. Eu acho que vai dar ruim nessa luta, mas, enfim. Vamos ver quem que ele vai querer neutralizar. Ele neutralizou o Kano. Usou o combinho do Kano. Será que o meu consegue dar um... Na Luna dele tá rapidona, velho. Foi ali no Shun. Vamos ver se o meu Shun vai tancar também, né? Tem esse importante detalhe. Ele não vai nem ativar, gente. Ele não vai nem ativar por causa que congelou ali. Não vai sim, ó. Confia que vai sim. A gente vai tirar o... Eu queria tirar o sincronismo do Shura aqui, mas... Vamos tirar? Primeiro a gente esconde o Shun. A gente vai tirar o sincronismo aqui do Shura. Deixar ele rapidinho mesmo. Ele já tá rápido, né? E vamos agora atacar aqui e encher o nosso Death Tears. Qual o Death Tears do nosso Kaja? Ó, beleza. Já deu boa. Vamos ver agora se o Kaja, ele vai conseguir dar kill na Luna. É possível, né? Que... Não, não é possível mesmo, não. Ele não vai ativar. E a Luna vai jogar ainda na frente, né? Detalhe à parte. Então vamos ver se eu consigo dar um kill, cara. Dá kill, cara. Não é um Yoga. E é mito, é mito, é mito. Agora vamos... Aqui? Tem bônus, né? Infelizmente, ele não tem bônus nenhum. Vamos aqui no Death Tears. Ah é, o meu Kaja ia jogar. Eu não tinha visto ali meu Kaja, hein? Esse jogo é ladrão. Esse jogo é ladrão. O card tá muito lento ainda. Tá jogando depois da Luna. Mas enfim. Esse Shura tá com dois turnos? Não sei, hein? É, tá com dois turnos. Isso aí é zica. Ok, pelo menos meu Kaja reviveu. Ah, sério, velho? Ganhou três turnos? Não, jogo ladrão, cara. Jogo ladrão. Ah, beleza. Já deu uma tancada ali. Esse é o bônus de jogar com a Luna, né? Mas meu Kaja não vai embora. Ah, beleza. Ele foi no meu card. Aí o card, pelo menos, acho que neutraliza, né? Bom, não neutralizou os ataques extras. Nossa, ó, foi tudo... Tá quase tudo certo. Aí é zica demais, hein? Ah, deixa eu aplicar aqui um debuff só pra ir no gado pro turno. Vamos trocar de turno com o Shura. Pra gente já atacar primeiro, né? Ou mais rápido, sei lá. E vamos atacar aqui e eliminar essa Luna. Pô, a Luna jogou na frente ainda, cara. Ah, ai, deu zebra, hein? Deu zebra. Aí, vamos ver. Só se o meu dá o kill agora, mas ele tá com oito hits ainda. Ah, não é, né? Aí, o problema é que esse Shura também tá um inferno contra o Dafteros. Meu, tem muitos poucos. Mas o que prejudicou mesmo foi ali o Kano, né? Falecendo, ficando congelado com o Yoga. Enfim, vida segue, né? Quem mandou não ter speed na conta. Vamos pra próxima fight. Vencemos, cara. Só pro cara revelar aí, né? Deixar revelado o meu time pro próximo. Pô, pai. Cara, o vídeo é do Dafteros, velho. E do card. Bane o card, então, ué. Então, vamos pra segunda luta. Aproveita esse momento, né, galera? Pra deixar aquela moral com o seu like, né? Enquanto a galera ativa os planos, tudo mais aqui. Se é possível compartilhar. E não sei quem que eu possa adiantar aqui. O Doku dele não está muito favorável pra ser adiantado. E... Não sei. Eu acho que eu vou deixar desse jeito mesmo. Ah, não. Nem... Ah, beleza. Não, meu Daftero só tem que sobreviver, né? Mas, ah, ele vai falecer, de qualquer forma. Tá sem Redutor de Dano? Cara, ridículo esse jogo, gente. Ridículo esse jogo. Nem dá tudo errado. Dá tudo errado. Vamos ver aqui se... Vai ter algum momento que vai dar certo agora, né? Porque a gente tem um combinho do... Será que a gente consegue eliminar o Shiryu dele? Se a gente eliminar o Shiryu dele? Né? A gente vai ter aí o... O... O cano, né? Que graças ao Dafteros... Agilizou aí o nosso cano. Vamos ver se a gente consegue dar um kill aqui. Vamos lá, então. Foi. Buffado. Aí, ó. Foi. Virou lenda. Assim que eu gosto. Isso. Vai no... O cara mesmo ativou ali o plano. Mais um ainda. Não foi mais um. A gente vai ter que ir no Cardia, cara. Pô, no Abafka. Só pra ativar o plano. Ah, vão, né? Esse Pokémon tá que saiu em terra, né? Se eu não me engano, eu tava dando antes de corrente, mas tá que saiu em terra. Vamos lá. 77 mil. Flopadíssimo. Flopadíssimo. E ainda ele tá mais lento que tudo. Só cara bombada aqui de dano. Ó, então a gente vai... Esconder já o Shun de uma vez. Ele vai aparecer na próxima, mas só pra... Dar uma proteção aqui no Card. Pra ele focar na Atena e no... No Doku. Ele pode focar também aqui no... No Cannon, né? Mas eu acho que o Cannon deve tancar. Eu acho. Não tenho certeza também, não. É só a X. Nunca vi que ele protege o Card, mas enfim. Vocês veem... É porque o vídeo é do Card do Deftero, né? Embora o Deftero já virou o Espírito. Isso, vai na Atena. A Atena, pelo menos, ela poderia ficar imortal. Não foi o caso. Então a gente vai aqui. Agora a gente vai dar um kill. Ah, não, cara. Não, joga fora. Joga fora. Não tem condições. Elimina esse Cannon. Isso, vai no meu Cannon também. Eu, hein? Ridículo. Pelo menos só tem o Card aqui pra tomar dano. Isso. Ai, vai tanca, Shun. Ó, vamos tentar eliminar aqui. Aqui eu acho que já deu zica, né? É, o Shun foi flopadíssimo aqui. Ah, não, gente. É muito difícil esse Card. Só mais uma vez. Só mais uma. Eu tava estressando esse Card. É foda. Ainda bem que eu já peguei meu imortal já. Já peguei a recompensa. Eu acho que é só... É só... Sub-rank mesmo. Só tá subindo imortal 2 pro 3. O cara ousou banir o meu DPS cósmico... Não, e agora, hein? Quem que eu tenho pra agilizar aqui o Death Teal? O Card? Eu não sei. Agora zico foi tudo, né? Poderia adiantar alguém? É, é o que sobrou, né, galera? Vamos ver o que vai acontecer aí, então, nessa build aí. Eu preferi o Cannon. Preferi o Cannon, né? Mas... Vamos ver o que acontece. Vejo o Comandante Pandora. Que inferno. Olha. Ah, não, velho. Pô, tá tudo errado, cara. É só jogar com o cara que tá tudo errado. O que essa demônia tá fazendo ali, ó? Passou do meu Death Terus. Não, meu jogo ridículo. Essa aqui não vai nem contar. Você vai ver. Já vão perder já... De início, já. Misericórdia. Tá difícil demais jogar com... Aqui. Cara, quem que era esse personagem? Era o Doku? Era o Doku. Vamos ver se eu já consigo imitar aqui, então. Não sei como, mas... Vamos ver se eu consigo imitar. Com o nosso Ike Divino ali. Assim que o nosso inimigo jogar, né? O Sem Nome. Cara... Ai, ai, viu? Vamos lá. Ó, fiz aqui. Ó, já vamos agilizar aqui, então. A Catena. Já vou ter o bônus da Víbora. Eu esqueci de banir o Shun, né? O Shun é muito importante que você bane ele. Ah, encheu, pelo menos. É muito importante que você bane ele. Porque ele fica limpando, né? Os negócios do... Nossa amiga. É, vamos ter que usar aqui, né? Ah, sério, cara? Que tosco que ficou. Nossa, ficou todo tosco. Ah, vai proteger o outro Shun lá. Vai proteger o Shun. Ai, minha galera não causa dano, velho. É muito foda. Eu vou ficar tancando o outro Shun. Bom que o Shun ali neutraliza a cura do nosso amigo, né? Então... Aí, já viu. Só não desfaça o meu Ikki, cara. Só não desfaça o meu Ikki. Não vai desfazer o tanto de dano que eu vou sofrer. Olha o tanto de dano que eu vou sofrer. Não, olha o tanto de dano que ele causou, cara. É por isso que ninguém usa mais Orfeu também, né? Ah, desisto. Não, mais uma que essa foi muito rápida. Cara, banime a Atena. É, vai ficar faltando energia pro card aqui. Mas vamos ver o que que acontece, né? Cara, banime os dois geradores de energia. Ah, será que eu vejo que o Saga é maligno também, velho? Ele tá no alto, esse cara? Que que é isso? Ah, deixa eu pensar. É, ele tava no alto, hein? É, vencemos. Posso falar que eu já venci duas nesse vídeo aí com o card. Oh, inferno. Agora foi o Doku. Então vamos lá. Improvisando aqui com o Aldeba Divino também. Aí o cara já vai vir com o combinho de Aldeba, cara. Como que eu vou sobreviver ali com o Aldeba? Difícil, difícil, difícil. Dá pra puxar o meu Shun aqui. Pra cair o Death Therese, ele teria que tancar o Aldeba, né? Aí ele puxou o Card. Tá, ele não quis que... Ele quis anular o meu Card, mas eu não tinha energia pra roda da 1. Então, super de boa. Deixa eu ver aqui. Ah, vou dar o ataque básico mesmo. O Aldeba não deu nenhum ataque, cara. Que é o Aldeba mais roubado. Então a gente vai trocar aqui com o Alune pro Alune perder a vez. Não, o Alune nem vai jogar nessa vez. Eu acho que eu vou trocar de Speed com o Shun. Eu espero tancar essa galera toda. E aí o meu Shun vai proteger meu Death Therese. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Cara, é muito difícil. O vídeo é do Death Therese. E do Card. Mano, é gay bar no Card, né? Ah, vamos enfrentar um outro Death Therese aqui. Com combinho de GM. Com combinho de Ayakos. Vamos ver o que vai acontecer aqui com esses combos dos infernos. Ó, então já deixa eu... Eu pego Speed com quem aqui. Nem sei. Eu... Vou ter energia pra gastar? Eu vou. Ó, vamos só tirar então... O Cânon daqui. Beleza. E esperar que... Ó, ele foi no Shun Divino, né? E como vocês puderam ver, a dificuldade de jogar com Card é extremamente absurda. Né? Mas, enfim. Essa é a vida aí de jogadores de Card. É por isso que a gente vê ele várias vezes, né? No PvP. O Death Therese, ele tem um ótimo desempenho, né? Ele serviu aqui como combo e tal. Coisa que... O Death Therese tá servindo. Agora, o Card. Fazendo passar raiva. Lógico, meu Card é ruim. Meu Card não tem Cosmo bom. Mas ninguém meu tem Cosmo bom. Então... Isso aí é... Nem referência. Né? Se fosse assim, o Cânon também seria ruim. O Cânon joga até com Cosmo horrível. Ele joga bem. Então, vamos ver. Ele foi no Dokão. Dokão tanca. Não perde a vez. Isso. Buffou. Agora a gente vai no Ayakus. Não, o Ayakus na próxima vez não joga, né? A gente poderia ir aqui. A gente não vai eliminar ninguém. Ele não ativou o plano. Ah, vamos no... No outro moço aqui. Ok. Ele não ativou. Não ativou. Enfim, ele não ativou. Ele eliminou, gente. Ele eliminou. O importante é que ele eliminou. E ele já fez assim, uma excelente jogada, cara. É incrível, Card. É incrível. Ele conseguiu eliminar alguém com aquela técnica estranha dele. Vamos lá, Card. Ó, Card não é... É Card. Agora a gente vai fazer uma outra dimensão aqui. Deixa eu pensar. Pra acelerar alguém ou não. O cano dele vai jogar primeiro. Que eu tô pensando que o cano dele vai jogar primeiro. Pra fazer o que? Pra... Pra... Pra ativar mais ainda o nosso cano, né? Essa é incrível a estratégia. Pô, eu ativei o plano. Vamos aqui no Ayako de novo. Vamos ver quem que ele vai querer eliminar, né? Se ele eliminar o Card, o Card tem um grande benefício. De... Dá o contra-ataque ainda, né? Aí, ó. Ele vai dar o contra-ataque dele. OP, ó. OP, ó. Isso, finalizou, ó. Rombado. E agora a gente tem que eliminar essa galera. Ó, vamos eliminar aqui, então. O Tarantão dele. Tá tancando tudo. Aí, não foi todas as vidas, cara. Não foi todas as vidas. Ó, vamos tentar eliminar o Ayako aqui, né? Porque se o Ayako fazer alguém levantar voo, é tchau. Nossa, mas que dano flop desse Shun. Beleza. O Shun joga depois do meu cano. Ele vai ser obrigado a atacar a Athena. Vamos lá, Athena. Elimina esses dois. Cara, a Athena é muito foda. Agora, vamos lá. Ah, o lance é... Ah, a gente tava naquele loop. Eu perdi minha vida, só não perdi. Ah, ele tá desinvisível, cara. Que ladoage. Ah, não, véi. Ele tava invisível. Ah, não, véi. Poxa. Perdeu a invisibilidade lá, meu cano. Tava tudo pra dar certo. Mas é o destino do Kardia, né, galera? Esse aí é o destino do Kardia. Eu já cansei de jogar com o Kardia. E é isso. Se vocês têm... Comenta aí a sua experiência com o Kardia. É igual a minha? Ou é bem melhor? Porque pior do que a minha é difícil. Mas igual, eu acho que é um pouquinho mais fácil. Gostaria de saber dos seus feedbacks também. Encerrando o vídeo por aqui. Valeu e fui. Fui. E aí E aí